Mudanças, nem sempre essas mudanças são wins, muito embora a gente estranhe um pouquinho, o início seja horrível e a gente pensa Não ficou legal, ficou uma bosta, antes era muito melhor Saudades dos tempos em que as coisas eram assim, agora que mudou tá uma bosta, preferia antes, muito melhor Isso eu acho que é normal do ser humano, todo mundo tem aversão a mudanças, a gente se acostuma com alguma coisa Demora um tempão pra gente poder se acostumar e do nada, vem a unha e corta a situação e muda totalmente Aí a gente leva mais um tempinho pra ver as coisas mudando, mas mudanças às vezes podem ser boas quando a gente para pra pensar E eu sou o tipo de cara que gosta de mudanças, que gosta de ver algumas coisas sempre melhorando, sempre inovando, é assim que eu tento levar o canal E eu acho que esse canal tá precisando de uma mudança, como você sabe o meu objetivo é dominação mundial Então eu tava precisando de um salto bastante bombástico, uma mudança foda o suficiente para que meus objetivos se concretizem mais rapidamente Foi aí que eu pensei bastante e decidi, vamos mudar alguns aspectos no canal Pra começar por isso Pronto Eu gostava do canal quando não tinha uma luzinha ali atrás Que bosta Deslike Mas não é só isso, a gente não para por aí Eu vou instalar o meu dedo e a gente vai mudar para o novo visual dos vlogs Bora lá Melhorou? Acho que sim, né? Agás, eu sou esperto, vai ser só deu zoom Tá Droga Mas agora que a gente tem algumas cores diferentes, a gente tá aqui mais próximo, não pode parar por aí Eu pensei, o que mais a gente pode fazer para mudar esse canal? Para atingir os nossos objetivos e conquistar o mundo o mais rápido possível? Trocar de máscara, sempre muito bom quando a gente troca de máscara Afinal de contas a gente ficou um ano e pouco com aquela do Troll Face que vocês provavelmente não podem ver mais Porque ela tá ali no canto e não aparece aqui A gente ficou um ano e pouquinho com essa do Deadpool E agora é hora de trocar, é hora de mudar Vocês tem na descrição de tudo quanto é vídeo o porquê que eu uso máscara Mas eu confesso que foi uma decisão muito tensa Eu tô pensando isso há muito tempo E não foi de uma hora pra outra que eu tomei essa decisão, não Detesto ficar na mesmice Eu preciso fazer alguma coisa 2016 já começou, eu tinha planejado um monte de coisa Nada, saiu do papel Hum, eu vou deletar esse canal Eu vou começar um outro canal de tutorial de culinária Mas eu não sei cozinhar Eu cozinho umas muxibas aqui pra mim, que moro sozinho Mas para as outras pessoas, talvez eles achem que fica feio Provavelmente fica muito feio Não ia fazer sucesso Eu poderia fazer um canal de dança É que eu danço super bem Acho que não é uma boa ideia Eu poderia fazer um canal de gameplays Logs, falar sobre super heróis Falar sobre um monte de coisa que eu gosto Compartilhar com as pessoas Sem máscara E eu decidi que é a hora de mudar Agora falando sério, vamos para o novo visual Porque até que ponto a gente pode ser mais ridículo do que isso Vamos ver Vamos lá, hein Bota uma música tensa aí de revelação 3, 2, 1 e... Não, pera Tem um cabelinho aqui Agora sim 3, 2, 1 e... 3, 2, 1 e... A gente substitui isso Que vai fazer parte do nosso mural agora Por isso O meu rosto basicamente mostrado Não em toda a sua plenitude Mas... Já tá melhor, né? Fala sério Se você para aí no YouTube Chega, você vê um vídeo E você fala Esse cara passa credibilidade Bota uma toquinha marota Pra ficar estiloso Porque lá fora Lá na gringa David Beckham usa Os caras tudo estiloso Fica tudo bolado Lançando moda Todo mundo usando E eu aqui Parecendo torcedor do Corinthians O que não vai ajudar muito Na credibilidade Talvez Ou então um cara Querendo fazer cosplay De Alexandre Frota Que bosta, velho Tem como mudar de máscara E voltar pra anterior Mas de qualquer forma Esse aqui vai ser O novo visual que eu vou usar Talvez alternando as toquinhas Mas com óculos escuros Porque eu preciso ter Um visual diferente Da minha pessoa Na vida real Pelo menos Pra dar uma diferenciada Mental e psicológica Vocês já sabem Os meus motivos Já sabem tudo Não preciso de ficar repetindo aqui O fato é que agora Falando sério, cara Já tenho pensado nisso Nessa questão de mostrar o rosto É um troço Que eu sempre penso aqui Nos bastidores Não fico compartilhando com vocês Esses pensamentos Porque alguns são muito emo Outros também não fazem questão Não é uma coisa que precisa ser Dividida Mas de qualquer forma Agora a gente vai fazer vídeos assim Com uma cara mais ou menos mostrada Mais ou menos tudo E acho que fica mais legal As facecams Que a gente já colocou nesse ano Acho que já ficou muito mais bacana De assistir as gameplays Os cortes que a gente tava fazendo As mudanças A qualidade dos vídeos A edição Tudo isso Eu tô sempre querendo mudar Eu tô sempre querendo mudar Pra melhor Pra vocês poderem assistir Pra vocês ficarem mais confortáveis Pra vocês gostarem cada vez mais do canal Compartilhar E pra gente passar credibilidade Pra outras pessoas A gente fala sério aqui A gente brinca também Então eu gostaria que pessoas Que não conhecessem o canal Não tivessem a barreira Da máscara em si Talvez só a barreira de Acha que eu sou um corintiano Ou então Um prospecto frota mesmo Mas fazer o que? Outra vantagem do óculos escuro É que eu posso olhar pra qualquer lado Eu posso botar um texto ali Ler todinho E vocês não vão saber Onde que meu olho tá Olha que maneiro Mentira Vão sim Porque tem um reflexo aqui Vocês tão vendo minha câmera Eu tive que arrumar pra fazer aqui Porque eu gravei outra hora E tava tudo bagunçado E aí tava mostrando no óculos Então não dá pra fazer isso também não Que droga De qualquer forma Espero que tenham gostado Espero que tenham gostado Do novo visual Dos vlogs Espero que tenham curtido Porque eu tenho muita coisa pra fazer Eu tenho muitas ideias Pra gente poder implementar E eu conto sempre com A visibilidade de vocês Com vocês assistindo o canal Passando pras outras pessoas Pra gente poder evoluir também Nesse aspecto Porque pode contar aqui Uma coisa Eu sempre tive desde pequeno Que é tentar ligar o que eu faço Com o melhor que eu puder Porque eu tenho vergonha De poder colocar meu nome Em alguma coisa Que eu não tentei o suficiente Pode ficar uma bosta Pode Mas eu tenho que ter tentado O meu limite Eu tenho que ter tentado O máximo que eu posso Pra que eu tenha orgulho Daquela bosta E que eu possa aprender com ela Porque é assim que a gente aprende na vida Eu sempre acreditei Que a gente aprende Nesse tipo de coisa Que se a gente não tentar dar 100% Em tudo que a gente faz Tentando mudar Tentando melhorar As coisas não ficam bacanas E sei lá velhos Eu acho que quem gosta do canal Vai curtir essa mudança É uma mudança que é pra vocês Tão mudança Como pra mim Então a gente vai demorar um pouquinho Pra poder adaptar Mas eu acho que assim como A máscara do Deadpool Que muita gente xingou Muita gente ficou bolada Quando a gente trocou Da primeira vez E depois A galera falou Não, é melhor mesmo Porque a vaga não fica tão abafada Nossa, é mais interessante Dá mais um rosto Dá mais uma emoção Pro que você tá falando Agora Eu acho que a gente tem que fazer A mesma coisa Com esse visual bizarro Mas A gente já foi bizarro Desde o começo Por que parar agora? Então obrigado por terem assistido Por terem compreendido Por você que deixa like Por você que vem aqui Favorita e comenta Porque esse canal Ele só existe Por conta de vocês Pode parecer clichê Mas eu valorizo muito Sempre aqui agradecendo vocês Em todas as oportunidades Que eu posso Porque Nenhum canal existe Sem a galera que assiste E vocês são Incrivelmente Importantes pra mim Beleza? Então é isso Deixa like Favorita Comenta aí o que vocês acharem A gente se vê Nos próximos vídeos Com esse visual Horrendo Cara feia Mas vamos que vamos Obrigado caras Até o próximo vídeo E tchau